Oi gente! O biso de hoje é sobre a concessão de um benefício que você pode dar para o seu empregado, como planos odontológicos ou planos de saúde em geral, médico e odontológico. Você já pensou nessa hipótese? Se você oferece um plano de saúde para o seu empregado, será que isso virará salário? Será também acrescido, incorporado ao salário e atingirá férias, décimo terceiro, fundo de garantia? Vamos então abordar esse assunto. Olha só, a CLT, que é a lei trabalhista, ela traz uma exceção. No caso de plano odontológico, assim como plano de saúde, você pode conceder para o seu empregado diretamente ou por meio até de uma convenção coletiva e até mesmo, como eu disse, diretamente. Você pode conceder para o seu empregado esse benefício, sem ter previsão na convenção coletiva. E esse direito que você está concedendo para ele, esse benefício, não será incorporado ao salário. Ou seja, não provocará o que a gente chama de reflexos no décimo terceiro, nas férias, no fundo de garantia. Então você pode conceder sem medo, porque existe essa previsão legal. Espero que tenha gostado. Na próxima bizu, eu te conto quando pode e quando não pode, em outros casos. Até mais!